OLE MAGINÁRIO MAGINÁRIO COCHEGA COMA UNA PELA É ORA NÚA SAI NA CUNHÁ SAI NA CUNHÁ MUNDO ANTO MUNDO ANTO E NA SIGUI AFU NA MUTUANETA COI NO RIO A MARIAPA E NA SIGUI AFU NA MUTUANETA COI CHAMASO A MARIAPA E MU MUNHÁS SEGRABIDA IONJA MUMATALO KU KILANIAKO MUMBIE WOW KAMA HUPI MSHIGIERONU TIKISE VEDANI MAMBIE NONGYENA OLEWE TAFALAE MUMBIE WOW MUMBIE KILANIAKO SIANGA E TUSHAGASWA SIANGA E TUSHAGASWA CHUYA MAUBI YAKO NA CHUYA NDOTO ZAKO MUMBIE MIAMERIA MIZURI NI NAKUPA MUAKA MOLYA UNEUNA KUYISOMA HISTORIA YAKO KAMA UNA AMINI I OHEMO MUANI APIGA DELO GENERA GOIASO NACIA AH NACIA MAINDI MI ULE TU ANاي AMINI APIGA DELO DELO GENERA GOIASH E que como que a fiel é o meu irmão Tu unir de ouro no meu rei pra parar O afé a zí, e chú tu é dami xê tu Tu unir de ouro no meu rei pra parar Entre nós, eu fulli com ele Ahi era o meu rei, e o meu rei Eu fui de desoa, eu fui de desoa a casa com pacote se você não consegue a casa com pacote eu não sei lá o que eu ia dizer o cinco meninas no meu filho meu filho não ia macerar daqui a pouco a pangaria macerar mamãe de pão minha e se a pangaria vai dizer a pão tríada nunca eu não sou a casa eu não sou meu filho eu não sou uma mãe uma dona Amém. 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 Amém.